Que menino mau, usa aliança e esconde quando sai Jurou amor, mas faz maldade, explora aí Procurando prazer e achou a mim Me chame de amor, mas não esqueça com quem você se casou Mentira é curta, é tipo o que cê tem aí Se eu for trair, cê nunca irá descobrir Me deixou em casa e foi festejar Só tem puta lá, eu fiquei sabendo Já tosse calcinha e minha saia dá Pra ver tudo que cê perdeu essa noite Oh, iô, 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 eu também sei rebolar Ia, ia, com essas que cê paga Me deixou em casa e foi festejar Só tem puta lá, eu fiquei sabendo Gato, gato, abro o bolso e me pegue Quero amor, me defende e balance H-dere e se puder paga mais Serei sua essa noite pra eu ficar Vai ter que pagar um segundo, é dólar Me compre praga e me mil como Rihanna Sempre me liga e comigo não tem drama E quando me quer, baby, sabe que vai ter que pagar E quando me quer, baby, sabe que vai ter que pagar Me deixou em casa e foi festejar Só tem puta lá, eu fiquei sabendo Já tosse calcinha e minha saia dá Pra ver tudo que cê perdeu essa noite Oh, iô, 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 eu também sei rebolar Ia, ia, com essas que cê paga Me deixou em casa e foi festejar Só tem puta lá, eu fiquei sabendo